Oi, amores, tudo bem? Gente, vamos almoçar. Hoje a nossa comida vai ser miojo de forno, tá, gente? Massa de miojo, tá? Daquela instantânea da yakisoba. Aí eu fiz de forno aqui com molho de cachorro quente. Sobrou. Aí eu fiz, mas vou subir a receita pro canal e vocês vão ver, tá? Passo a passo. Gente, ficou maravilha. Aqui tem queijo, ó. Hum, milho e ervilha. Bom almoço pra quem estiver vendo o vídeo, tá? Hum, muito bom. 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 Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. O que é isso? Tchau. Tchau. A capinha do quijo é gostosa. Aqui é refrigerante Pepsi, tá, gente? Ah, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Gente, tá tão gostoso. Não sou muito chegada creme de leite, não, mas... Ai, ficou uma maravilha aqui, viu? Hum... 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 Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e compartilha, tá? Hum... 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aí me veio a ideia na cabeça. Vou transformar esse cachorro quente em um almoço. Então, eu fiz esse macarrão de forno que é com miojo, né? Macarrão de miojo, sei lá como é que fala. Porque é a massa de miojo, né? Massa de miojo, sei lá, no forno, não sei. Mas vocês vão ver a embalagem, que é aquela massa para yakisoba instantânea. Quatro minutos o cozimento dela. E aí você segue o seu processo aí do macarrão. Tchau, amores. Aí eu vou subir a receitinha, vocês vão ver passo a passo o que vocês vão fazer, tá? Economiza, tá, gente? Viu que tem dentro de casa aí na geladeira de comida e vai transformando pra economizar. Porque tá tudo caro, viu? Tchau.